O número de evangélicos do Brasil é cada vez maior e a maioria das igrejas ainda exige roupas bem comportadas. Com isso, o número de grifes especializadas também aumentou. E hoje nós da Estão Online vamos saber um pouco mais sobre essa moda. Confira! Quais as regras na hora de criar uma roupa para o público evangélico? São comprimentos, né? Nossa saia mais curta é a mini secretária, que é um comprimento quatro dedos acima do joelho. Os decotes, não temos peças super decotadas. Transparência não temos, né? Sempre que uma blusa é transparente, ela tem uma por baixo, as saias têm fogo. Isso a gente respeita e comprimento de manga também. Apesar que nós temos algumas peças cavadas que começaram a entrar nesse verão. Hoje a gente procurou modernizar mais a roupa para não ficar aquela roupa estigmatizada. Que assim, pela nossa experiência, nós percebemos o quê? Que é evangélica, ela quer estar bem vestida. Só que ela não quer estar com aquela roupa que você olha e fala, nossa, você é evangélica. É, quando eu acho uma roupa linda ou é muito curta ou é tomara que caia. Eu não gosto de usar tomara que caia. E é muito curta, se fosse mais compridinha ia ficar maravilhoso. Essa é a minha dificuldade. Essa saia aqui mesmo, ela tem, ela faz aqui o contorno e tem uma abertura aqui na parte de baixo. Ela não é completamente reta, ela não é uma saia longa reta. Nós começamos entrando com blusinhas básicas no vermelho, aí tivemos uma excelente aceitação. No nosso catálogo de verão, nós colocamos um vestido todo vermelho, que ele chegou na loja, ele estourou. Aí nós começamos a colocar também um pouco de vermelho na nossa coleção. A saia mais curta que elas usam é essa daqui. Isso, essa é a mini secretária. Ela é um comprimento quatro dedos acima do joelho. A princípio nós criamos essa saia pensando nas meninas mais jovens, né? No público mais jovem, mais adolescente. Assim, a saia tem que ser assim, o joelho, acima do joelho um pouquinho. Mas podem usar tomara que caia? Usam tomara que caia desde que tenha alguma coisa que cubra os ombros. Tomara que caia no pote, vai com um bolerinho por cima ou uma blusinha de manga mesmo. Blusinha, a gente falou em decote. Eu vi que o máximo que tem de decote é o decote V, é isso? É o máximo que elas podem usar é esse decote V. Isso, é um decote V que mais ou menos até aqui a gente não tem decotes acentuados. Pelo que eu percebi, essa calça fica justinha. Pode? Essa calça tem uma modelagem tipo uma alfaiataria. Ela não é uma calça skinny, mas porém ela desenha bem o corpo da mulher. Ela tem uma cintura mais alta, ela não é baixa. Pode usar também, depende da igreja. Mas assim, não é uma calça ousada. É uma calça que ela vai ficar sensual, tipo uma skinny. Porque ela vem, desenha o corpo e a perna dela é reta. Se é igreja tradicional, eu uso sempre roupa longa, saia longa, vestido, com manguinha, blusa com manguinha. Quando é show, ou uma igreja batista, bola de neve, ou qualquer outra igreja que pode usar calça, eu vou com uma calça e com uma blusinha compridinha, tipo uma bata. Aí eu coloco um cinto, vou de salto. E qual é a roupa mais ousada que você já criou e que teve uma aceitação, uma boa aceitação? Eu acho que os estampados, assim, pra gente, os estampados que entraram nessa coleção. E é uma coisa que veio agora, de uns anos pra cá. Sim, sim. Nós aplicávamos estampas, mas normalmente eram estampas assim, em tomas... É, mais assim, um sobretom, uma coisa muito mais suave. Aí nós começamos, entramos com vermelho, percebemos que cor tem aceitação. Aí no verão, como esse verão já veio com uma cartela mais vibrante e tal, nós apostamos nas estampas. Hoje você pode usar qualquer tipo de sapato? É, não tem restrição pra sapato, né? Eu acho que dependendo do modelo, elas acabam usando um sapato mais social, ou uma sandalinha, uma rasteirinha, né? E acessórios? Tem igrejas que também não permitem acessórios. A gente, às vezes, tem essa brincadeira de que, como não vai ter colar, não vai ter brinco, não vai ter pulseira, a gente coloca nas peças pra dar também essa graça, né? Pra ir pra show, eu vou de brinquedo assim, bem pequenininho, né? Eu vou pulseira, colar também, eu amo colar, maquiar, essas coisas, salto, a mulherada ama também, né? Pode ser qualquer cor de esmalte? Não, então, depende da igreja. A minha igreja é só esmalte clarinho. Mas também, às vezes, eu coloco vermelho, rosa, que eu gosto, mas aí quando eu for pra igreja, eu passo um branquinho, eu passo francesinha. Aí não importa isso, mas pra ir pra igreja, eu sou da Assembleia, então eu tenho que ser um branquinho, né? Tem que ser reenda, samba juliana e tal, mas eu uso, eu sou usada nos esmaltes. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri